Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou passando por aqui para mostrar para vocês a minha coleção de perfumes. São todos produtos das marcas que eu revendo, que já coleciono já há mais de três anos, algumas embalagens já são repetidas, que todos que estão aqui realmente eu uso, são produtos que eu gosto, nas fragrâncias que eu aprecio, olha aí gente, várias marcas, alguns produtos já são até descontinuados já nas empresas, olha aí, ó, o Elkis em dois tamanhos, na miniatura bonitinha aqui de 30ml, tem aqui também o Eudora, esse daqui o Brisas de Eudora já é descontinuado da Eudora, ó, tem até outro aqui, ó, que eu já estou no finalzinho, já tem uma ali que quando eu soube que ia sair de linha eu já peguei outra, olha aí, tem uns também que era da época dos importados da Jequiti, que é o Maiar Carey, a Britney da versão Remix, o da Justin Bieber, o da Justin Bieber, aqui eu também tenho o da Beyoncé, né, que é o Hirtes, os dois Elegance, o tradicional e o Black da Adriana Gavisteu, aqui tem as ânforas que eu gosto do Boticário, o Aqua Fresca no tamanho grande, que eu coloquei um spray, e tem a miniatura que eu guardo como original, porque essas ânforas já não tem mais, aí também essa daqui é a Tati da tradicional, olha só, uso mesmo, perfume pra mim, uso, gosto, ó, tem um tabuzinho ali, olha, nosso velho e bom tabu de farmácia, adoro, adoro tabu, apesar de muita gente ter preconceito, é um perfume muito bom, hoje é só um tour, depois eu vou fazer vídeo pra vocês, é separados de marcas por empresas, aí eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, das fragrâncias e talvez das notas também, ok? Hoje é só um tour, só pra mostrar que eu não só apenas revendo, que eu uso e recomendo. Ok, gente, por hoje era isso, obrigada por assistir, se gostam desse tipo de vídeo, deixem seus likes, tá? Muito obrigada, até o próximo, beijo!